Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e a gente vai iniciar hoje mais um vlog de leitura. Hoje é dia 6 de junho, então esse é o vlog de leitura do mês de junho. Então já curtam o vídeo ali embaixo, já se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar o vídeo novo. E o primeiro livro que eu quero conversar com vocês é um livro que eu li no Kindle, né? Li pelo Kindle Unlimited, que foi o livro Confesse, da Colin Hoover. Foi o meu primeiro livro da Colin Hoover. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que eu acho que já saiu, que é falando sobre a minha experiência lendo o Colin Hoover pela primeira vez. É um vídeo que não é resenha, nem nada assim, então é um vídeo onde eu falo sobre a experiência mesmo com esse livro. E Confesse, né, da Colin Hoover, ele conta a história de uma menina que namorava, e aí o namorado dela morreu quando ela tinha 15 anos, e agora quando ela tem 20 anos, quase 21, ela consegue um trabalho num ateliê lá, de um carinha, e se envolve com ele. E aí tem coisas ligadas do passado dela com ele, que ele conhece ela, mas ela não sabe de onde. E ela trabalha lá pra ele, eles acabam se envolvendo, só que tem uma coisa assim muito, tipo um plot twist muito louco no meio do livro, que fala por que que ela não pode ficar com ele. E as coisas relacionadas ao passado dela também, coisas relacionadas ao namorado dela que morreu no passado, né, também fazem com que ela não possa ficar com esse menino. Mas essa história, ela não foca nisso de poder ficar com ou não poder ficar. Ela foca em questões, assim, de dramas pessoais, dramas familiares, sabe? E, gente, isso foi muito legal, eu fiquei muito surpreso lendo Colin Hoover, né, como eu falei, foi o primeiro livro que eu li dela. E eu sei que ela traz temas polêmicos, temas fortes, coisas com gatilhos e tudo mais. Esse livro, ele tem alguns gatilhos, assim, mais leves em relação a coisas familiares, assim, a dramas pessoais e tal, dramas de relacionamento entre pessoas. E a forma como a autora escreve é uma coisa muito louca, porque você fica viciado e quer ler o livro até o final, sabe? Ela tem uma escrita muito boa, é uma escrita simples de ler, fácil de ler, mas você vicia mesmo naquilo ali, você quer saber o que vai acontecer, você se importa com os personagens, sabe? Não são assim personagens super desenvolvidos, pelo menos nesse livro, né? Mas eles têm uma importância na história, cada um tá ali por um motivo, eu achei muito legal isso. Ela tem um roteiro de livro, né? Um roteiro muito bem feito, muito bem fechadinho, tudo pensado, cada detalhe, sabe? Então esse é realmente um livro que eu gostei muito, assim, eu dei cinco estrelas pra ele, me surpreendeu demais, demais, demais. E eu quero ler mais livros da Colin Hoover, tô pensando, não pra ler esse mês, mas pra ler mais pra frente, tô pensando em ler métrica, e tô pensando em ler também, talvez, um dia. Vamos ver aí se eu vou ler esse, se eu vou ler outro, quando que eu vou ler. E também tem uma outra leitura que eu quero falar com vocês, que eu comecei a ler agora, que é a leitura do projetinho do Catarse, né? A nossa leitura conjunta dos membros do Catarse, dos apoiadores, do mês de junho, que é Gótico Mexicano. Gente, eu queria muito, muito ler esse livro, e eu tô muito empolgado com essa leitura, eu já tô na página 114, quase na metade do livro, né? Eu tô aqui, ó. E eu tô gostando demais, gente, demais, demais, demais. Que livro bom. Nossa, ele conta a história da Noemi, né? Que é essa moça aqui da capa, que recebe uma carta da prima dela. A prima dela casou e foi morar num casarão, numa cidade pequena lá, numa mansão lá, que é a High Place. E essa carta da prima dela é uma carta muito estranha, que a prima dela fala que tá acontecendo coisas ruins lá, que ela precisa de ajuda, precisa ser salva, e essa prima dela vai pra lá. E essa casa é bem estranha. As pessoas de lá são bem estranhas, né? O marido da prima dela tem atitudes estranhas. Todas as pessoas da casa, né? Governante e tudo mais, eles têm umas regras muito tolas, assim, umas coisas muito bizarras, sabe? E não pode fazer isso aí na casa, não pode fazer aquilo, não pode conversar na hora de jantar. Tem um monte de coisas assim, muitos mistérios. Aí tem mistérios também que envolvem um pouquinho esses cogumelos, né? Tem até os cogumelos aqui na Folha de Guarda, né? Essa coisa linda aqui. Essa edição aqui maravilhosa. E, assim, o que eu mais tô gostando nesse livro é da própria protagonista. A Noemi, ela é muito legal. Ela é uma personagem, assim, super independente, sabe? Ela é jovem, ela tem, eu acho que 21 ou 22 anos. E ela faz faculdade, ela vai atrás das coisas. Ela tem uma personalidade muito forte também, sabe? Então ela é uma protagonista que eu tô gostando demais. Depois de ter lido alguns livros aí com protagonistas um pouco fracas, um pouco genéricas também, ler um livro com uma protagonista, assim, forte é muito legal. E o livro se passa na década de 50, né? Então, assim, era muito difícil pras mulheres naquela época, né? Óbvio que ainda hoje também, né? Mas naquela época era ainda pior em relação aos homens, em relação à mulher ter voz, à mulher ter palavra. E aqui ela é uma personagem que ela influencia muito. Ela, ao mesmo tempo, ela manipula algumas pessoas, algumas coisas, não de forma ruim, assim, mas ela manipula pra conseguir o que ela quer. E ela vai em busca das coisas, ela é muito determinada, sabe? Então é um livro que eu tô gostando muito, muito mesmo. Tô achando a leitura muito legal. Ele tem um ar de mistério, assim. Ele tem uma coisa um pouquinho Agatha Christie, misturado com o Eduardo de Mãos de Tesoura, misturado com aquela vibe, assim, de O Jardim Secreto, sabe? Tem uma coisa meio Drácula também, né? Essa questão de uma pessoa vai viajar pra uma mansão que tem coisas estranhas lá, né? Pra uma casa estranha. Enfim, tô gostando muito, muito mesmo da leitura. E eu vou falando pra vocês, né, conforme eu for lendo. E também tem os outros livros da minha tibiara aqui pra ler, né? Tem ali O Laços do Espírito, tem O Sereia, tem o Liberta-me, o Tormenta e a Maldição do Mar. E Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Inclusive, Lola, eu já comecei a ler, né? Tô lendo ele aqui no Kindle. E, assim, eu não tô curtindo tanto Lola. Eu gostei mais do Ano e Beijo Francês, né? Que, claro, que eu tô no comecinho, né? Mas eu gostei mais da escrita, gostei mais da história. Aqui não tem nada que me apegou ainda. Mas é um livro que eu tô lendo pra uma leitura conjunta junto com a Maria João, que é lá de Portugal, que tem um canal aqui no YouTube que se chama Livros Gosto. Se vocês quiserem conhecer o canal dela, vão ali em cima nos cards, que tem um link ali pra vocês conhecerem. A Maria João é uma super querida, super fofa. E tá sendo legal fazer uma experiência de leitura conjunta, assim, internacional. Enfim, eu tô empolgado pra leitura conjunta, apesar de que o livro não tá me empolgando tanto, mas eu tô muito no comecinho, sabe? Eu só li um capítulo, então não tenho muito o que falar. Mas tem algumas coisas aqui que eu já tô achando interessantes, que depois eu vou contar nas próximas partes do vlog, como representatividade que tem aqui. Então, a escrita da autora é sempre super leve, super fluida, né? Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Mas, enfim, vou continuar lendo ele em breve, né? Então, nas próximas partes do vlog, falo mais dele pra vocês. Também falo mais pra vocês de gótico mexicano, né? E aí, quando eu terminar aqui um dos dois, que eu acredito que eu vou terminar bem rápido, inclusive os dois livros, porque eles têm menos de 300 páginas, aí eu já começo a ler os outros livros, já começo a falar com vocês nas próximas partes. Tchau, tchau, tchau. Hoje é domingo, dia 13 de junho, passaram alguns dias aí desde a primeira parte que eu gravei do vlog. E, gente, eu terminei de ler o gótico mexicano, e foi um livro que eu fiquei, assim, muito espantado, assim... Nossa, eu fiquei muito curioso o tempo inteiro durante a leitura. Foi uma leitura que me deixou muito empolgado, sabe? Eu ficava o tempo inteiro, assim, ávido pra saber qual era aquele mistério, sabe? A autora, ela conduz a gente no livro de uma forma muito legal. A escrita dela é muito boa, é fluida, é instigante, sabe? É uma escrita, assim, que deixa a gente curioso até o último momento. E eu gostei muito da resolução do mistério aqui, eu acho que... Apesar de que já era uma coisa que eu imaginava um pouquinho, mas ao mesmo tempo foi muito incrível, porque é uma coisa muito legal. Ela traz ali uma mitologia, né? Uma coisa meio fantástica, assim... E todo esse embasamento histórico que ela traz também é muito legal. Nossa, eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais do México, sabe? E essa coisa da mansão ali, essa mansão tão assombrada, tão cheia de coisas, esses personagens tão misteriosos. A cada minuto, assim, você desconfia de alguma coisa de um personagem. Você quer saber o que tá acontecendo o tempo inteiro, sabe? Você não perde o interesse pela história em nenhum momento. Eu acho que isso foi o mais legal de tudo, assim, que me fez me apaixonar por esse livro. Já deve ter saído um vídeo aqui no canal só falando sobre ele, sem spoiler. Se ele já saiu, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Assim, gente, foi um livro que valeu muito a pena ter lido. Valeu a pena cada centavo, olha que obra maravilhosa. Conforme eu fui lendo, eu só fui gostando mais e mais da protagonista, sabe? De como ela pensa, como que a mente dela funciona. E em relação a tudo que ela tá vivenciando ali naquele lugar, sabe? Me fez ficar muito mais intrigado. A própria protagonista faz a gente ficar mais intrigado. De tudo, assim, eu acho que o que eu mais gostei do livro foi toda a ambientação que ele traz, né? Essa coisa doméstica, essa coisa da mansão, né? Essa questão meio gótica, assim, do livro é muito legal. A gente ficar pensando o tempo inteiro o que tá acontecendo. A ambientação contribui pra com que a gente fique mais curioso pelo mistério, né? E aí, gente, eu tô, assim, muito, muito apaixonado por essa história, por esse livro. Valeu muito a pena e eu quero muito ler mais coisas da Silvia Moreno Garcia. Aí, gente, eu dei continuidade na leitura de Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Que é a minha leitura conjunta com a Maria João, né? Lá de Portugal, do canal Livros Gosto. E, assim, eu tô curtindo a escrita da autora, né? Como eu falei, eu gosto da escrita dela. Só que a história em si não tá me prendendo tanto. Teve uma coisa aqui que eu gostei muito, que é a representatividade LGBTQIA+, que tem aqui. Já que a protagonista, ela tem dois pais e a forma como é abordado isso aqui, eu achei muito legal. Muito respeitoso e muito bonito. Só que fora isso, a história não tá me prendendo muito. Tem um mistério relacionado ao vizinho ali, né? Ao tal do Garoto da Casa ao Lado, que a gente não sabe muito bem o que que é ainda, o porquê disso. Mas eu não tô, assim, achando a protagonista tão legal. Os personagens em si não têm, assim, nada muito interessante até agora. Mas vamos ver como é que vai sendo no decorrer da leitura. Eu tô, deixa eu ver aqui no Kindle qual a porcentagem de leitura que eu tô nesse momento. Eu acho que eu passei de 10%, se eu não me engano. Passei. Tô em 12% no momento. E eu acho que eu tô no capítulo 3. Capítulo 4. Tô no capítulo 4. Então, assim, vamos ver mais pra frente como é que vai ser. Não vou abandonar, pelo menos, né? Não tem nada, assim, de ruim no livro pra eu querer abandonar. Então, por enquanto, o livro tá fluindo, apesar de não tá sendo tão interessante. Vamos ver como é que vai ser aí no decorrer dos dias, no decorrer da leitura. E, gente, eu finalmente comecei a ler Laços do Espírito, que é o quinto livro da Academia de Vampiros. Eu tô na página 138. Eu tô no capítulo 9. Vou pro capítulo 9. Então, eu já li essa quantidade aqui, ó. E, assim, gente, tá sendo muito legal revisitar esse universo, sabe? É um universo que eu gosto muito. Como eu falei no outro vídeo, eu gosto muito do universo da autora. Eu gosto muito desses vampiros daqui. Gosto muito mesmo deles, sabe? Eu gosto muito da protagonista. Eu acho que ela é uma protagonista incrível. Uma protagonista engraçada, destemida. Ai, gente, ela é muito divertida. Ela faz piada com as coisas, assim, nos momentos mais legais, sabe? E aqui ela tá em busca de uma missão. E ela vai fazer uma coisa que é errada, né? Uma coisa que é antiética, ali, imoral pra os guardiões, né? Como ela. E é muito legal ver que ela tem, ali, a determinação dela. Porque ela quer fazer uma coisa. Ela precisa fazer aquilo. E ela vai atrás mesmo. Ela sabendo que ela vai ter que ir por meios errados, ali, meios ilícitos. Pra ela chegar onde ela sabe que ela precisa. Onde ela sabe que vai ser por um bem maior. Que vai ajudar uma pessoa que ela gosta muito. E vai ajudar também outras pessoas. Então, realmente, esse negócio do bem maior. E, ao mesmo tempo, a gente tem bastante desenvolvimento aqui dos personagens. O Adrian, ou Adrian, enfim. Ele é um personagem que ele tá aparecendo bem mais nesse livro. Ele tá sendo bem mais desenvolvido. A questão das bebidas dele, de cigarro e tal, estão sendo abordadas aqui também. Então, isso tá sendo bem legal. Porque ele gosta muito da Rose, né? Então, ele tá meio que fazendo tudo por ela, assim. Desde o livro passado, sabe? Então, é uma coisa que a autora vem construindo, assim, ao longo do tempo. E, realmente, tá sendo muito legal ver isso aqui. A ligação, literalmente, né? A ligação da Rose com a Lisa, né? Que é a princesa Dragomir lá. Que é a Moroy, que ela defende, né? Que é a vampira. Enfim, é uma ligação que é sempre muito linda. Muito legal. A amizade das duas é uma coisa, realmente, belíssima. Eu amo ler isso aqui, sabe? Amizade de meninas, assim. É uma coisa muito massa. E, realmente, tô curtindo muito o livro, assim. Eu não tenho, às vezes, assim, tanta vontade de... Ah, eu vou pegar ele pra ler e tal. Porque, uau! Mas é aquela série que, pra mim, é sempre linear, sabe? É uma série de conforto pra mim. É uma série que, se eu sei que eu vou abrir o livro, eu vou ter aquele meu divertimento. Vou ter aquele meu entretenimento. Apesar de não ter nada uau. Mas é uma série que eu tô achando muito legal. E eu quero muito finalizar. Ver como é que vai ser aí no último livro, né? No sexto e último livro da série. Que vai ser o próximo que eu vou ler. Não sei exatamente quando. Espero que em breve. Mas, assim, é sempre aquele universo quentinho no coração pro qual eu posso voltar, né? Dos vampiros que eu gosto. Enfim, tô curtindo bastante essa leitura. Agora, eu vou assistir um pouco de As Visões da Raven com a minha mãe. A gente tá assistindo lá no Disney Plus e tá sendo bem legal revisitar a Raven. Eu gosto bastante da série. E mais tarde, né? Depois de assistir, eu vou lá tomar um banho e tal. Vou ficar aqui quietinho na minha cama e vou voltar a ler. Talvez eu fique lendo Laços do Espírito. E aí, mais tarde, assim, antes de dormir, eu pego Lola pra dar mais uma lidinha ali. Enfim. Então, a gente vai se vendo aí no decorrer desse vlog. Gente, eu vim gravar essa parte do vlog totalmente improvisado. Hoje é dia 17 de junho, quinta-feira. E eu tô lendo aqui Os Laços do Espírito, né? Que é o quinto livro, ó, da Academia de Vampiros. Eu tô na página 376 de 426. Ou seja, faltam 50 páginas pra eu terminar o livro. E eu tô muito irritado, muito revoltado, meu Deus do céu. Sério, eu tô muito irritado. Porque, assim, aqui nesse livro, a protagonista, ela vai atrás de um negócio pra tentar ajudar uma pessoa, né? Ajudar um personagem. Ela faz de tudo, assim, faz planos incríveis e tal. E aí, ao invés desse personagem ser grato a ela, ele acaba sendo grato a outra pessoa e começa a afastar ela. Ah, é porque eu fiz muito mal pra você e não sei o quê. Eu fiz você sofrer e agora você não merece ficar perto de mim. Nossa, que ódio! E agora ele tá fazendo muito mais mal pra ela do que fez antes, sabe? Quando achou que tava realmente fazendo mal. Então, isso tá me deixando muito puto, gente. Muito, muito... Nossa, eu tô muito puto. Sério, eu tô muito irritado com isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tô amando o livro também. Porque, assim, tirando essa questão desses dois personagens que tá me irritando, eu tô amando porque tá trazendo mais questões de politicagem aqui dentro do reino dos vampiros, né? Dos tipos de vampiros que tem aqui, que são os Moroys, os Trigoi e os Dampyr, ou Dampyrus, enfim. Trazendo essa questão, sabe? Política é muito legal porque a gente vê o que tem por trás ali, as famílias reais e tudo mais. Os planos que eles têm, os planos da rainha, sabe? As articulações que eles fazem dentro das cortes ali. Isso é muito massa e tá... Nossa, gente, eu tô amando isso, sabe? Tá sendo muito legal. E eu vejo aqui como os personagens estão sendo incríveis. E o quanto eles tiveram evolução desde o primeiro livro até esse quinto livro aqui. O quanto cada personagem tem uma personalidade bem forte, bem distinta. O quanto eles são determinados nas suas coisas, sabe? O quanto eles têm seus demônios pessoais, suas vantagens, suas fraquezas. E isso é muito legal de ver. Legal ver essa evolução, sabe? Nossa, eu tô muito contente com isso daqui. Muito contente com essa série. Cada vez que eu pego o livro pra ler, assim, pra ler mais um pouquinho. Eu fico com uma sensação de que a minha novelinha diária, sabe? Minha seriezinha aconchego, assim. Porque é muito gostoso de ler, sabe? Aquela série que não dá aquela aflição, nem dá aquela coisa assim. Oh, meu Deus, que série incrível. Mas é muito gostosa de ler, é muito legal. Nossa, é muito boa pra você ler entre um livro e outro, assim. Porque são livros leves, sabe? São livros super legais, super divertidos. Ele tem uma pitada, assim, muito legal. Muito, assim... Até meio Sophie Kinsella, sabe? Que é aquela coisa engraçada. Mas tratando de coisas sérias também, ao mesmo tempo. E, ai, gente, eu tô apaixonado por essa série. Eu espero que já em julho eu continue lendo, né? Que leia o último livro da série. Pra finalizar essa série e trazer um vídeo pra vocês. Bom, essa parte do vlog de hoje, então, acho que era só isso. Porque tá muito frio e eu só li esse livro aqui. Não fiz mais nada, assim, muito, né? Editei vídeo meu, editei vídeo da Patrícia Lima. Mas, fora isso, eu não tenho feito muitas coisas além de ler esses dias. E daqui a pouquinho eu tenho aula também, né? Tenho aula de multimídia. E acho que é isso, gente. A gente vai se vendo por aí no decorrer desse vlog. Bom, gente. Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio. E eu não lembro se eu tinha falado pra vocês aqui. Mas eu terminei de ler O Laço do Espírito. Que é o quinto livro da série Academia de Vampiros. Gente, eu não sei se a iluminação tá boa aqui. Se tá estranho, eu tô usando aqui minha luz amarela. Mas, enfim, eu gostei muito de como terminou esse livro. Ele terminou de um jeito, assim, muito louco, sabe? De um jeito, assim, muito legal. Ele terminou com um cliffhanger muito grande. Ele teve, tipo, um cliffhanger ali, né? Aquele ponto, assim, de virada. Aquele ponto, assim, muito louco. Mas ele continuou um pouco. E ainda deixou a gente com mais, assim, dúvidas, sabe? Mais ávidos pra saber o que vai acontecer. E foi um livro que foi muito, muito bom. E agora, em julho, eu pretendo já ler o próximo livro, né? Ler o último, que é o último sacrifício. O último livro da série. E eu tô bem empolgado mesmo, sabe? Eu acho que vai ser uma série que eu vou gostar muito do final. E tenho bastante expectativa. E eu acho que é uma série que valeu bastante a pena ler, sabe? Tô bem, bem contente com a leitura dessa série. Eu acho que valeu a pena mesmo, depois de tantos anos, continuar lendo, né? Não desistir dessa série mesmo. Eu tenho parado, né? Por um pouco de preguiça, né? Um pouco de deixar de lado ali. Mas tá valendo muito a pena. E a Rose cada vez melhora aqui. Os personagens cada vez mais interessantes. Mais instigantes. As tramas aqui, muito legais. Teve uma coisa aqui e eu fiquei chocado. Porque, assim, tem uma personagem que eu não gosto. E eu queria que ela sofresse e tal. E aconteceu um negócio muito louco ali em relação a ela. Que eu fiquei, meu Deus, como assim? Socorro, sabe? Foi muito doido. Mas, olha gente, foi muito legal. Tá valendo muito a pena ler essa série. Eu sei que é um pouquinho difícil de encontrar os livros, né? Eu tava conversando com uma inscrita do canal. E ela tava falando que é difícil de encontrar os físicos. Que em e-book até encontra, né? Mas eu acho que como vai ter séries de TV desses livros aqui, né? Ela vai ser adaptada agora. Já tinha sido adaptada, né? Essa série pra um filme. Que foi aquele filme O Beijo das Sombras. E o filme não foi muito bem, né? E agora vai ser adaptado pra uma série de TV. Eu acho que vão relançar os livros, né? Provavelmente vão querer embarcar aí nessa, né? Aproveitar o hype da série. Enfim, é uma série que eu tô gostando bastante. Eu terminei, finalmente, depois de ficar enrolando um pouco. O Lula e o Garoto da Casa ao Lado. Que é a minha leitura conjunta com a Maria João, lá de Portugal. Do canal Livros Gosto. Lembrando, mais uma vez, que o canal dela tá ali em cima nos cards. E esse foi um livro, assim, que no começo ele não tava me prendendo muito. Algumas coisas nele me fizeram gostar mais, né? A questão da protagonista ter dois pais, né? Ser um casal homoafetivo ali e tal. Eu achei isso bem legal. Uma representatividade LGBTQIA+, muito massa. E, assim, eu só não curti muito os mocinhos. No começo do livro, assim, a protagonista, ela tem um namorado e tal. Aí o namorado, nesse começo, ele é todo, assim, galãzinho. Todo mauricinho. Todo certinho e tudo mais. Apesar de ele ser um astro do rock. Mas ele é todo certinho. E os pais dela não conseguem encontrar um furo nele, um negócio nele. Um problema nele, sabe? Porque os pais dela não gostam dele. Mas não conseguem encontrar nada de errado com ele. Só que, aos poucos, ele vai se mostrando ser um personagem diferente do que foi apresentado, sabe? E parece que ele mudou, assim, muito a personalidade dele. Pra que o romance se conduzisse ali pro Garoto da Casa ao Lado, né? Que é o título do livro, né? E esse tal do Garoto da Casa ao Lado, né? Que é o Cricket. Que tem esse nome, Grilo. É um personagem que, assim, eu achei ele meio sensal, sabe? Até que o protagonista também achei ela um pouquinho sensal em alguns momentos. Devo confessar. Mas achei interessante que a protagonista tem todo um negócio de moda. Ela faz todas as próprias roupas dela. Ela usa perucas e tal. Ela costura. E tem toda uma questão, assim, relacionada a isso, sabe? No livro. E esse menininho que ela gosta, né? O Cricket. Ele tem uma questão de que ele é meio que a sombra, assim, da irmã dele. Que é patinadora artística, se eu não me engano. E ele meio que vive na sombra dela. Ele faz tudo por ela. E ele fica meio de lado, meio descanteio. Só que eu achei que isso não foi muito bem desenvolvido, assim. Até mesmo porque não tem nenhum ponto de vista dele. Nada narrado por ele, né? Mesmo assim, achei que foi interessante a autora abordar essa questão aí dos gêmeos. Que eu sei que é uma coisa que acontece na vida real, assim. Não é minha experiência, né? Porque eu não sou gêmeo. Eu tenho uma irmã bem mais velha. Mas eu gostei, assim, da condição da história. Eu gostei de coisas que aconteceram. Gostei bastante das aparições que tem do Sainte-Claire e da Anna, de Anna e o Beijo Francês, né? Que são o casal do primeiro livro. Essa série de livros, né? Que é uma trilogia, né? Que é Anna e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa Alado e Aila e o Final Feliz, né? São três livros que eles têm protagonistas diferentes. Mas os personagens aparecem nos outros livros, né? Eles transitam entre os livros. Eu acho isso bem legal porque não te obriga a ler a trilogia inteira. Mas se você quiser ler na ordem, né? É bem legal. Então, eu tô lendo na ordem. Pretendo ler, sim, o último. Pretendo ler Aila e o Final Feliz. Só não sei se eu vou gostar, né? Eu acho que... Sei lá. Eu dei três estrelas e meia pra Lola e o Garoto da Casa Alado. Então, é um livro que eu gostei. Achei legal. Achei interessante. Gosto da escrita da autora. Só que eu achei que, em alguns momentos, ela fazia algumas coisinhas na história, assim, pra causar, sabe? Umas coisas que não são voltadas pro livro YA. Preocupações e situações que são dos personagens adolescentes, mas que são coisas de adultos, sabe? Que eles teriam que estar mais maduros pra enfrentar aquilo, pra passar por aquilo. E eles não estavam maduros pra aquilo, sabe? Ah, e sei lá. Eu não sei explicar direito o que eu quero dizer. Mas eu acho que a autora colocou plots que não era pra esse livro, sabe? Ela quis usar protagonistas adolescentes e tal, né? Um elenco ali, adolescente. Só que pra um livro que deveria ser mais adulto. E aí, isso tudo foi tratado de uma forma meio boba. Eu acho que eu consegui explicar melhor agora. Mas é um livro que eu gostei. Eu achei interessante a ponto de querer continuar lendo, né? Então, vou continuar sim. Dizem que o Aila é o melhor de todos, né? Vamos ver se realmente é o melhor. Espero muito que eu goste. E aí, eu aproveitei esses dias, abri meu Kindle. Eu fiquei, nossa, gente. Vou olhar, ver se tem alguma coisa interessante no Prime Reading, né? Que é um dos benefícios pra quem assina o Amazon Prime. Inclusive, se você quiser assinar o Amazon Prime pelo meu link, tem o meu link aqui embaixo pra você assinar. O Amazon Prime te dá 30 dias grátis. Então, se você assinar pelo meu link, eu ganho a comissão. Mesmo você assinando ali os 30 dias grátis. Então, se você quiser experimentar, né? Tem frete grátis. Tem o Prime Reading, como eu falei. Tem o Amazon Music. E tem mais alguns outros serviços, assim, que são bem legais. Dá pra se inscrever, né? Dá sub no canal da Twitch. Um canal por mês, assim. Então, isso é bem legal. E aí, tava lá eu no Prime Reading e vi que tinha A Metamorfose, do Franz Kafka. E é um livro que eu queria ler há muito tempo. Só que muita gente fala que é um livro muito pesado. Que é um livro muito grotesco. Que é um livro bizarro. Que era extremamente difícil de ler. E eu tinha um pouco de medo. Mas eu vi que o livro era bem curtinho. Tinha menos de 100 páginas, né? Na verdade, ele é considerado uma novela, né? Uma noveleta. E aí, eu abri o livro pra ler ali, assim, as primeiras páginas. E eu fiquei, ok. A escrita é uma escrita tranquila. E parece bem interessante. Não preciso ter esse medo de ler, sabe? Realmente, é uma coisa que não tem necessidade de eu ter esse medo. Porque tá fluindo. E aí, eu fui ler e li ele em um dia, gente. E eu fiquei muito impressionado e muito surpreso com esse livro. Eu realmente não esperava absolutamente nada dele, né? Porque as pessoas falavam, né? Que é difícil e tudo mais. E eu achei tão tranquilo de ler. Tão fácil. Fiquei tão empolgado. E eu amei muito. Assim, muito, muito, muito o livro. Eu dei cinco estrelas. Foi uma história que eu achei maravilhosa. Quero ler mais coisas do Kafka. Graças a Deus, lá, que quando o Kafka morreu, o amigo dele não decidiu queimar as obras do Kafka. Como o Kafka pediu pro amigo, né? O amigo dele resolveu publicar, né? Por isso que a gente tem aí algumas dessas obras do Kafka hoje. Como o caso da Metamorfose. E, gente, que livro bom. É um livro que fala sobre uma pessoa, né? Isso na primeira página ali. Sobre um cara, o Gregor. Que parece que no aniversário dele é de 30 anos. Ele acorda e ele se transformou num inseto gigante, asqueroso ali. E a gente meio que imagina como uma barata. Mas em nenhum momento fala que é uma barata, né? Mas a gente imagina sim. E é muito legal a mensagem que esse livro passa. Porque ele mostra como a pessoa se torna um estorvo pra família. Às vezes uma pessoa que fica adoentada. Às vezes uma pessoa que fica vegetando. Ou uma pessoa idosa, sabe? A gente pensa nesse tipo de coisa. A gente reflete sobre isso. A gente compara esse tipo de coisa. Quando uma pessoa vira um estorvo pra família. E a família tem vergonha daquele membro da família por algum motivo. E não quer que os outros vejam, sabe? O livro trata isso muito bem. De uma forma, assim, muito forte, sabe? Uma forma... Não vou dizer bonita, assim. Mas uma forma que eu achei bem importante. Bem legal de ser tratada. O livro tem um final que eu já esperava. Mas um final que mesmo eu já esperando. Ele foi um final surpreendente ao mesmo tempo, sabe? Isso que foi legal. Então eu realmente amei muito o livro. Foi uma grata surpresa cáfrica. E eu tô, assim, nessa vibe de tentar agora. Ler pelo menos um clássico por mês. Nem que seja pequenininho, nem que seja maior. Tentar ler pelo menos um por mês, né? Colocar um todo mês na minha tibiar. Vamos ver se vai dar certo. E talvez mês que vem, ó. Já adiantando aí. Na minha tibiar. Talvez mês que vem eu leia Frankenstein. Vamos ver aí como é que vai ser. Se eu ainda vou estar com vontade, né? Tem três edições, se eu não me engano, no Kingdom Unlimited. Entre o Kingdom Unlimited e Prime Reading, sabe? E agora como teve Prime Day. E eu peguei a promoção lá de dois meses de Kingdom Unlimited de graça. Daí eu vou aproveitar pra ler mais algum livro, né? Vou ver se eu leio então Frankenstein. Mas não é certeza. É só uma ideia aí de tentar colocar mais clássicos nas minhas tibiares, né? Nas minhas leituras. E aí, gente. Agora eu finalmente, né? Comecei a ler sereia, né? Dando continuidade aos livros da minha tibiar. Que tem essa capa aqui com esse olho muito louco. Enfim, eu amo essa capa, gente. E eu tô na página... Deixa eu ver aqui. Tô na página 40. E aqui, logo no começo, acontece um acidente trágico aqui com a irmã da protagonista. E tem todo um negócio que envolve o mar, penhasco. Envolve aquela coisa de verão, sabe? De coisa que acontece no verão. E uma casa no lago, perto de uma praia. Lá no verão onde eles passam. A gente tem amigos lá. Que é uma coisa que me lembra muito nosso último verão da Thais Bergman. Que me lembra muito o verão que mudou a minha vida da Jenny Han. Eu amo esses livros. Tanto livros quanto filmes e tal. Que se passam em verão, em casa de praia. Essa vibe, assim, eu acho muito legal. E aqui tá trazendo uma vibe melancólica também. Por causa dessa tragédia que aconteceu e tudo mais. E a protagonista tentando enfrentar ali os demônios dela. E isso é muito massa de ver. Eu tô gostando. A escrita da autora parece ser bem promissora. É uma escrita, assim, que traz vários detalhezinhos, sabe? Em descrição e tudo mais. Mas de uma forma sucinta ao mesmo tempo. Então ela descreve as coisas bem de uma forma sucinta. Eu consigo imaginar bem as casas ali. A casa de veraneio. A outra casa que a família tem também. Enfim, gente. Eu tô gostando do livro. Tô achando interessante. Vamos ver aí como é que vai ser o decorrer da leitura. Não sei se eu vou terminar ele ainda nesse mês, né? Porque a gente já tá no dia 24. Eu sei que ele é um livro curtinho. Mas eu tô meio corrido aí com faculdade e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Nesses dias eu vou atualizando aí vocês da leitura. Gente, hoje é dia 1º de julho. Faz uns dias que eu não gravo aqui pro vlog. Eu queria ter gravado antes pro vlog, né? Falando aí as finalizações das minhas últimas leituras pra vocês, né? Desde a última parte que eu gravei. Só que eu andei meio ruim, assim, porque eu tenho urticária colinérgica atípica. Que é uma doença que acontece no inverno, onde eu tenho uma urticária, né? Eu fico com coceira. E aí eu não tava conseguindo gravar por causa disso. Porque eu ficava nervoso. Eu ia gravar e não conseguia. E agora tá mais controlado. Porque eu fui no alergista. Tô fazendo tratamento. Então eu tava aproveitando hoje pra gravar vários vídeos, né? Eu gravei acho que uns 3 vídeos hoje. Aqui tava cheio de livro aqui no canto, sabe? Tudo ali jogado e tal. Porque foi realmente, assim, uma zona que tô, acho que, mais de uma hora gravando. E aí eu já aproveitei aqui pra vir finalizar o vlog. Pra falar com vocês, né? Sobre as leituras, como é que foi. Eu terminei, então, de ler Sereia, né? Esse primeiro livro da trilogia Sereia, da Tracy Rayburn. E, gente, que livro bom. Nossa, que livro bom. É isso, acabou o vídeo. Brincadeira. Mas, sério, gente, que livro bom. Eu fiquei muito surpreso porque é um livro que envolve mistério, né? Uma coisa meio thriller, assassinatos e tal. E mistérios ali em relação às sereias. A gente não sabe se realmente essas sereias existem. Se as coisas são relacionadas a elas ou não. Até a grande parte do livro, ele nem parece sobrenatural. Parece ser um livro de mistério de cidade pequena, sabe? Com coisas estranhas e rupilantes acontecendo. Parece que, como se tivesse um serial killer por ali. E as matérias saindo no jornal de coisas super estranhas acontecendo. E coisas climáticas também acontecendo ali nos oceanos. E de frio vindo e chuvas fortes e tudo mais. Aí tem o desaparecimento de um personagem aqui também. E daí tem essa coisa de encontrar ele e saber o que tá acontecendo. Então, assim, é um livro muito cheio de mistério. Eu achei que fosse ser só um romance sobrenatural adolescente. Mas não, gente. Ele tem um pouquinho de romance até, mas não tem muito romance. E me surpreendeu muito, gente. É um livro que ele tem 305... 306 páginas. E ele é muito bem desenvolvido. E esse é o primeiro livro da autora, né? Então, foi a estreia dela na literatura. E ela estreou muito bem, porque o livro é realmente muito bom. E eu fiquei extremamente surpreso. Extremamente grato com isso. Porque eu amo mitologia de sereias, né? Eu amo coisas de sereias, assuntos de sereias. E agora, no mês de julho, eu pretendo ler o Encanto, né? Então, eu vou fazer o próximo vlog de leitura. Lendo aí os livros da minha tibia do mês de julho. Que, inclusive, já deve ter saído quando esse vlog sair. Então, se vocês quiserem assistir a minha tibia do mês de julho. Tá ali em cima nos cards. Então, já foi o spoiler aí, né? Que Encanto, segundo o livro dessa trilogia. Vai fazer parte da minha tibia do mês de julho. Bom, gente. Esse foi, então, o vlog de leituras do mês de junho. Espero que não tenha ficado muito comprido. Que vocês tenham gostado, né? Esse é o mais importante. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo, se vocês gostaram. De se inscrever no canal. E também de ativar o sininho pra receber os novos vídeos. Isso ajuda muito a apoiar aqui o meu trabalho. Se vocês gostarem desse vlog, comentem bastante. Se vocês quiserem mais vlog e tal. Porque eu gosto bastante de fazer esses formatos de vídeo, né? Eu acho que vocês gostam também. É uma interação, assim, mais próxima que a gente tem, né? E se você quiser continuar tendo essa interação próxima comigo. Me siga nas minhas redes sociais. São todas luckfishers. A gente tá sempre conversando por lá. Trocando uma ideia. É sempre muito legal. Eu também tenho, né? Um projeto no Catarse. Que é catarse.me bar luckfishers. É um projeto super legal. Onde os apoiadores recebem vídeos antecipados. A gente tem um grupinho exclusivo no Telegram. Todo mês a gente tem uma leitura conjunta mensal. O grupinho é muito amor. Muito obrigado a todo mundo que me apoia no Catarse. E também muito obrigado a você. Que sempre compra pelos meus links da Amazon, né? Porque isso ajuda muito a apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Então se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon. De qualquer departamento. Os links estão sempre ali embaixo. E também lá na abinha principal do canal. Enfim, considere ser um apoiador do Catarse. E compre pelos meus links sempre que possível. Realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!